Foi numa leva que acabou de clamaringar Ficou sendo a retirante que mais dava o que falar E junto dela veio alguém que suplicou Pra que nunca se esquecesse de um caboclo que ficou Maringá, Maringá Depois que tu partiste Tudo aqui ficou tão triste Que eu garrei a magia Maringá, Maringá Para haver felicidade É preciso que a saudade vá bater em outro lugar Maringá, Maringá Maringá Bota aqui pro meu sertão Pra de novo o coração De um caboclo a sossegar Antigamente uma alegria sem igual Dominava aquela gente da cidade de Bomba Mas veio a seca, toda chuva foi-se embora Só restando então as águas dos meus olhos Quando choram Maringá, Maringá Depois que tu partiste Tudo aqui ficou tão triste Que eu garrei a magia Que eu garrei a magia Maringá, Maringá Maringá, Maringá Para haver felicidade É preciso que a saudade vá bater em outro lugar Maringá, Maringá 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 Obrigada.